Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui no SAI Digital. Nós já vimos que um dos instrumentos de trabalho do médico é o termômetro. E o termômetro serve para medir a temperatura do nosso corpo. Quando sentimos febre, a nossa temperatura fica muito alta. E o termômetro serve para indicar isso. Vocês sabiam que também existem cores quentes? Sim, são cores que lembram cores de fogo. Quais são as cores do fogo? Amarelo, laranja e vermelho. Vejam só, eu tenho um tecido da cor vermelho. Representa uma cor quente. Aqui no nosso cenário a gente pode ver também. Tem um laranja, tem outro vermelho. São cores quentes. Olha só, o leão também, amarelo, laranja. Todas essas são cores bem quentes. Eu desafio você a procurar um objeto na sua casa com uma cor quente. Pode ser vermelho, pode ser amarelo ou pode ser laranja. Tenho certeza que você vai conseguir. Te espero no próximo desafio. Tchau!